Tô sabendo que você tá na cidade Que tá de namorado novo e não quer me ver Mas já contou pra ele toda a verdade Que conversou comigo ontem até tarde Que tá com medo de ter outra recaída Pois eu sou o grande amor da sua vida Do que adiantou beijar outra boca Se o teu coração é da mesma pessoa E quando vai dormir abraça o travesseiro Com todo meu perfume pra lembrar meu cheiro Do que adiantou beijar outra boca Se o teu coração é da mesma pessoa E quando vai dormir abraça o travesseiro Com todo meu perfume pra lembrar meu cheiro Tô sabendo que você tá na cidade Que tá de namorado novo e não quer me ver Mas já contou pra ele toda a verdade Que conversou comigo ontem até tarde E tá com medo de ter outra recaída